Festas de comidas gigantes do São João de Caruaru Nesta sexta-feira, maior bolo de chocolate Festa do maior caldinho Tempela Jegue, o maior chocolate quente E muito mais O gelo de milho, maior bolo gigante em gorro da marido Festa do caldo de cano gigante Festa da taba de gigante São várias festas do São João de Caruaru 60 comidas gigantes Com cobertura da Interior TV Com apoio dos nossos amigos apoiadores Central Moto Peças em Altinho do amigo Alisson e Família Perfumaria Nossa Senhora Aparecida da amiga Cida na rua Siqueira Campos Ciclo, clube de benefícios, assistência 24 horas Fazendo a proteção do seu carro ou do seu moto Barbearia Fashion do amigo Celso Fashion em Altinho Boutique Baby Kids Ótica Ideal, fazendo seu exame, cuidando da sua vista Com lentes e armações Na rua Doutor João Pessoa, em frente ao Mercadinho de Joselita em Altinho, Pernambuco Todos os eventos e comidas gigantes na cobertura da Interior TV Festa do maior baião de dois e muito mais Apoio Dormitório Sérgio Pano em Altinho, atendendo 24 horas Farmácia Padre Cícero do amigo Elson O Elson da Farmácia em Altinho, Pernambuco O Elson em Fabiana Interior TV A cobertura das festividades juninas em toda a região Presente no São João na Roça São João nos bairros E no São João nas comidas gigantes de Caruaru E todos os eventos juninos no Pacto de Eventos Acompanhe tudo com a gente, Ivan Luiz, Ivonaldo Fortunato e toda a equipe da Interior TV Em todos os locais de eventos, trazendo tudo pra você Programação do São João Eventos das comidas gigantes Onde tiver festa junina, você ficará sabendo aqui pela Interior TV Se inscreva no nosso canal Ative o supermercado novo Líder do Altinho Perfumaria Nossa Senhora Aparecida Central Motopeças, Laboratório de Prótese Dentária Mais Sorriso Ciclo Clube de Benefícios Faça a proteção do seu carro ou sua moto Ótica Ideal, a gente já sua consulta IFS Comunicação do amigo Ivonaldo Fortunato Dormitório Sérgio Pânio Altinho Supermercado Novo Líder do Altinho Organização do Ailson e o Silêncio Amigos Apoiadores Perfumaria Nossa Senhora Aparecida Farmácia Padre Cícero do amigo Elson e Fabiana Barbearia Fashion Prótese Dentária Mais Sorriso Laboratório do amigo Airon Parceiros na cobertura do São João Na nossa Interior TV Acompanhe tudo com a gente E se inscreva no nosso canal